Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. É isso aí pessoal, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, hoje estúdio B, estamos um web app aqui para mais uma dica fantástica de trade para você. Presta atenção, hoje é 24 de setembro, então inicia-se aí mais uma fase desse início de temporada do FIFA 20, até dia 27 quando tivermos o lançamento mundial. Estamos ainda entrando aqui no dia 24, então aquele pessoal que comprou uma versão específica que é o Youth Mate, com certeza vai conseguir já abrir o seu mercado aqui. Então nós vamos focar nesse público aí já inicial, porque eles com certeza se compraram essa versão eles são ansiosos. E se eles são ansiosos, com certeza eles não vão ter muito tempo aí, ou muita prática, ou muita paciência em fazer trade para montar seu elenco aí já de cara para competir aí a próxima WL que seja, beleza? Então olha só como é que você vai poder lucrar em cima desse pessoal aí, desse público inicial aqui, tá? Vocês vão tentar, ó, por conta e risco, tá? Vamos colocar por conta e risco, tá? Eu vou dar essa dica aqui, eu estou fazendo, beleza? Mas cada um sabe quantas coins tem e quanto quer gastar, ok? Eu não falo nem gastar, eu falo em investir, legal? Então olha como é que a gente vai poder fazer isso aí, busca no mercado de transferência, eu já coloquei aqui, especial, tá? Então especial, ó, 7,900, vamos pesquisar? Nós temos aqui, não tem mais, não tem mais por enquanto. Por que buscar os especiais aqui? Lembra na primeira aulinha, no primeiro vídeo que nós fizemos ali? Vocês vão lembrar, tá? Lá tínhamos aqui, logo nessa pesquisa que nós filtramos aqui, lá no primeiro vídeo, eu vou colocar aqui na descrição para vocês tiverem curiosidade de assistir, vocês podem até ver, tá? Estava 5,500, 5,400 esses itens aqui. Esses itens, essa semana vai sair mais um, tá? É utilizado muito, tá? Na seleção da semana é utilizado muito, principalmente as cartinhas pretas ali, tem umas cartinhas específicas para transferência de coins, ok? Eu não vou entrar muito nesse tema aí, ok? Depois a gente pode até gravar um vídeo específico de transferência de coins, com segurança, sem, enfim. Mas a gente vai passar meu por cima aqui, só para vocês terem a ideia do trade, legal? Então cartinhas especiais, cartas pretas, Nós vamos tentar buscar aqui o mais barato possível. Pode ver que no momento já não tem nem por 8 e pouco, como que é? 8,700, ó. 8,600 tem algumas aqui, ainda. Legal? A tendência, eu estimo isso, beleza? Calma, cautela. Quem não quiser fazer, não faça. Quem quiser fazer com uma carta, duas para testar, façam, tá? O que que eu estou falando aqui? Pode ver que o mínimo dela aqui é 8,500, certo? 8,500. É isso aqui que eu estou falando, ó. Tentando vencer no lance, ó. Eu estou perdendo essa aqui, ó. Olha só. 5,700. 7 minutos. Eu vou dar mais esse lance aqui, tá? Outra. Olha aqui, ó. 5,900. Vou dar mais esse lance aqui, tá? Qual é a outra aqui? Ó, 5,800. Vamos dar esse aqui. Eu já venci aqui, um, perdi duas, tá? 6,800, 6,900. E aqui, eu deixei pequeno aqui, para caber na tela, para vocês terem uma ideia aí, ampla, tá? De, do, 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 desse sistema aqui, do web app, tá? Vocês conhecem aí. Então, olha só. 6,500 eu consegui vencer esse aqui. Eu já estou no lucro ou não estou? Já estou no lucro. Mas eu vou dar uma segurada. Eu vou dar uma segurada para vender esse item aqui. Eu não vou vender ele agora, tá? Não vou vender ele agora. Eu estou, ó, vendi mais. Vou dar uma passada para vocês verem que eu estou vendendo aqui, tá? Então, esse, esse emblema aqui, vendendo muito. Bem bonito. Pessoal, agora, a partir do dia 24, vai comprar muito desse emblema, tá? Estamos gravando 7 horas da manhã, beleza? Esse daqui, lembra desse trade aqui de ontem que eu falei? Ontem não. Vídeo anterior aí, ó. Comprando a 650 e já vendemos todos aqui, ó. Tá? Já vendemos todos ali, ó. Legal? Olha que dica, hein? Ó, já vendemos todos por mil ali, tá? Bom, João Félix agora já está no mercado aí. Ele estava 13. Na verdade, ele estava um pouco menos aqui. Eu vendi um pouco caro aqui. Deu para vender. A procura está grande desse item. Cuidado que a tendência dele é cair, tá? Cair muito o preço. Então, a tendência dele é cair. Aproveita que quem quiser fazer o trade aí está saindo bem. Está em uma faixa bem legal de preço ali. Tá? O capa também pegando ali a 650. Vocês viram no vídeo anterior. Vou deixar na descrição. Esse aqui sempre muito bom, tá? Eu chamo de framboesa até, mas é o framboesa. Beleza, ó. Vendendo muito ali, certo? Douglas também pegando sempre barratinho ali no lance. Já vendendo, certinho. É, 350, 400 já vende. E alguns emblemas ali. Legal, hein, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Filtro novamente. Expecial ou especial. 8, 7, 6, vamos ver se tem. Ó, só tem mais. Ó, tá vendo? Já saiu mais um embora. Só ficaram três agora. Legal? 8,500 é o mais barato aqui. 8,500 é o mais barato. Dessa semana, tá? Vai sair um novo? Vai. Mas, esse aqui a tendência é valorizar um pouquinho mais. Aí eu vou lançar o meu. Eu vou tentar lançar o meu, os 9 mil aqui. Com certeza eles vão tentar comprar. Se comprar, eu volto e faço. Pessoal, deu certo. Podem fazer que vai dar certo. Legal? Vamos acompanhar? Vamos. Então, se vocês quiserem fazer, essas cartas da semana, seleção da semana, estão muito boas. Eu sempre faço, toda semana, eu faço as melhores. Top 3, top 5 aí, das cartinhas da seleção da semana, pra vocês tentarem fazer trading. Então, acompanhem o canal. Quem não é inscrito, já se inscreva agora no canal. Ativem as notificações, que é o sininho aí. E, logicamente, dê aquele like pra fortalecer, né? E a única coisa que a gente pede. O resto, aqui, conteúdo é 100% gratuito pra vocês poderem, sim, lucrar nesse Ultimate Team logo no começo. Pra sair estourando aí na frente, com paciência. E vamos subir aí, sempre subindo as coins acima de tudo aí. Tchau! 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 Tchau!